Limpa, gente. Boa tarde. Churrasqueira limpa. Olha pra vocês verem. Tudo limpinho. Vocês lembram que eu mostrei a cesta lá na crosta, né? Tudo limpinho. Deixa a janela que está ruim. Oi! Nossa, a janela da... Oi, gente. Olha, tudo limpinho. Bob latindo. Tudo limpo. A área. Ó, não pôr tudo. Ó, estou voltando aí. O antes e o depois. Aí, ó. Tudo limpinho. Tá bom? Vou fechar essas janelas que o sol está... E tá. Ó, deixei. Tudo limpinho. Não precisa ver. Churrasqueira, churrasqueira. Viu, gente? É isso aí. Tudo limpo. Eu já tropei minhas roupas, um guarda-roupa. Lazo, vô. Não quis gravar porque eu já gravei nenhuma vez. Aí. Não quis gravar porque eu já gravei, 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 não